Recado do telespectador, DDD33, 99111443, você vai me dizer, eu nunca mandei uma mensagem para o Balanço de Arão, eu não acredito nisso, você nunca mandou? Ah, mas eu não ganho nada, não ganho mesmo não, você tem razão, então não manda não, se for para ganhar, não ganha nada, só carinho, é, manda, para de coração, coração aborrecido, vamos viver, eu não mandei em 2024 nenhuma, tá na hora de você mandar, DDD33, 99111443, e vamos interagir para dar uma relaxada, chega de notícia ruim, vamos ao telão, bebiano, aí sim, ó, jogador caríssimo aqui, ó, jogador caríssimo, fala, Nicão, beleza, chocolate? Ó, o Gabigol, ó lá, fala, Nicão, beleza, chocolate? Corre, Gabigol! Passando para desejar os parabéns para o nosso telespectador Mirim Ariel, filho do nosso amigo doutor Douglas Garcia, essa dupla é fera, aí é fera, a base vem fortíssima, Ariel, jogador caríssimo, parabéns Ariel, pensa no menino inteligente, esse é fera, mas também puxou o meu advogado, né? Aí, Gabigol, agora nós somos garantidos, hein, Gabigol? Fizemos a média com o nosso advogado aqui, ó, Um beijo no coração do Ariel, de toda a família aí do doutor Douglas, grande irmão, valeu, Gabigol! Próxima! Ora, senhoras e senhores, meu querido Victor, famoso ventilador, ô, ventilador, I'm sorry, guy, eu deveria ter lido essa mensagem sua, ontem foi o aniversário do Vitão, moço? Perdão! Oi, Nico, boa tarde a você e aos nossos telespectadores, chegando para parabenizar nosso amigo e colega de trabalho, Victor Gabriel, mais conhecido como filho da Cileida, é, que essa semana está completando mais um ano de vida. Victor, te desejo muitas felicidades, bênçãos, prosperidade e paz. Continue sempre a ser essa pessoa boa, gentil e educada que é. Saiba que a tia Dani te ama e admira bastante. Meu abraço, está falando tia Dani, porque ela acompanha o Victor desde novinho, né? Eles trabalharam junto, a Cileida, mamãe dele, e a Dani, Dani Werneck, minha assessora para assuntos particulares. Obrigado, viu, Dani? Victor, beijo no seu coração, garoto. Boa tarde, Nico, meu nome é Liliane Marques. Oi, Liliane Marques, tudo bem? Moro no centro em Toflotone, isso aí, bairro e cidade. Eu também sou teóflotonense, viu? É, é, recebi essa comenda aí. Gostaria que você mandasse parabéns para a minha filha que está fazendo aniversário hoje, Markelly Marques, aqui de Toflotone. Markelly Marques, happy birthday to you. Parabéns para você, Markelly. Um beijo para a Liliane, um beijo para vocês aí, tchau, tchau. Vamos junto, vocês me seguem lá. Ô, Panterinha, deixa meu Instagram aí, o povo me seguir aí. Próxima, parabéns para ela. Olá, Nico, hoje é o dia dessa mulher maravilhosa que tenho orgulho de chamar de mãe. Mãe guerreira, batalhadora, de coração enorme, que sempre está ali para ajudar a todos. Desejo a ela muitos anos de vida e saúde e que Deus continue abençoando ela para sempre. O dia é dela, mas o presente é nosso, diz a Natália. É, uai. Por termos ela em nossas vidas. Feliz aniversário de sua filha Natália e seu neto Heitor. O nome dela é Fátima. Somos do centro da Alpercata. Dona Fátima! Beijo para a senhora. Beijo em nome do Heitor, em nome da Natália. Vida longa para a senhora e paz para a Alpercata. Próxima! Oi, sou a Sofia, tenho 11 anos e sou de Coronel Fabriciano, bairro Nossa Senhora do Carmo. Estou assistindo vocês. Sofia, está de férias, né, Sofia? Esse período de férias, ó. A criançada, ó. Joga audiência do BG lá no topo, ó. Que homem bonito, gente. Olha lá, aqui. Aqui a foto da Alpercata tirou. Lá, monei a foto. Salário mínimo passa de 1.320 para 1.412. Olha a hora que ela tirou essa foto. É, Sofia. Sinceramente, devo um bombom, viu? Manda essa foto para mim aí. Olha a minha cara. Olha a minha cara para o aumento de salário mínimo, hein? Fazer o quê, né? Manda para mim essa foto aí, bebiano. Boa tarde, Nico. Eu amo assistir você na TV. Sou do bairro Kennedy, em GV. Você é o máximo. Deus abençoe você. Feliz ano novo. Filma a Lúcia do Kennedy. Ouvir uma Lúcia. Nós temos que tomar um café aí e comer um biscoito de polvilha, hein? É. O Nike vai rodar comigo esses dias para meu assessor para café. Né, Nike? Próxima! Boa tarde, sou o Antônio Rodrigues. Manda um abraço para Danilo Caetano. Trabalho em uma padaria no Vila Isa. Alô, Danilo Caetano. Lá no Vila Isa, na padaria. Já viu que é um lugar bom para a gente conhecer o Danilo aí, ó. Nico, oi! Um abraço para Fidelis, que é seu fã. Tamo junto! Qual o Fidelis? É o Fidelis que morou no Morro, será? Mas tá dado um abraço aí. Família Fidelis, é. Próxima! Oi, Nicomédias. Como está? Eu estou bem, Maria Aparecida. Eu estou bem, graças a Deus. Um abraço para você e sua equipe abençoada. Obrigado. Sou sua fã. Oh! Maria Aparecida do Nascimento, chamada de... Sidinha. É, para os íntimos. Sou da cidade Engenheiro Caldas. Viva Engenheiro Caldas, Sidinha! Eu gosto dessa terra aí. Tenho amigos aí, Engenheiro Caldas. Próxima! Oh! É a última. Desculpa, diretor! Hehehehe! É!